Olá pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com o Forza Motorsport 5, esse é o The Edition, como vocês podem estar vendo aí, estou com um lacrado aqui, que é de um amigo, esse aqui eu já abri, olha, e nesse conteúdo extra que vem na edição do Day On, complemento do jogo para download na Xbox Live, aí aqui atrás tem um código QR, e aqui tem os procedimentos de como usar esse código, então eu vou tentar aqui fazer, vou cancelar a atualização, e vou tentar fazer esse esqueminha que está falando aqui, vamos lá? Xbox, usar um código, usar código pré-pago, vocês podem estar vendo ali, olha, o procedimento é super simples, código de ser lido com sucesso, está vendo? Agora, FM5 pacote de carros do primeiro dia é seu, então, é isso aí pessoal, é super simples, é só vocês falarem, se eu falar, o Xbox vai entrar, né? Xbox usar um código, o Xbox já vai entrar, vocês miram para o Kinect, e procedimento super simples, show de bola, isso aí para quem tem, comprou o Forza Day On, que é especial, edição especial de lançamento, provavelmente o Wise também deve ter esse mesmo esqueminha, e depois, vou tentar conferir, tá bom? Bom, o Forza, está na tela, e agora eu vou desligar para me divertir um pouquinho, porque é uma atualização que eu vou ter que ficar esperto, obrigado pessoal, quem gostou, dá um like aí, valeu, abraço!